Bom dia, boa tarde e boa noite e boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada Nossa, tá uma baguncinha aqui atrás, mas... Chegou uma coisa da Shopee aqui, eu tô ansiosa pra mostrar pra vocês Eu comprei bastante coisa na Shopee por esses dias, né, que teve o Black Friday Comprei acho que seis coisas só, é bastante coisa Então eu vim mostrar pra vocês o primeiro produto que chegou aqui em casa Rodolita! Produto frágil Chegou esse daqui, gente, eu vou abrir junto com vocês Eu já sei o que que é, né, mas vocês só vão ver Enquanto vocês já viram aí também no título, então... Então, é a vida, né Eu vou abrir pra vocês, vou rasgar mesmo Olha, veio super maladinho Veio bem embalado, como vocês podem ver Veio com as bolinhas que explodem Que é a bola de... bolinha de... Essa bolinha aqui que é muito gostosa Nossa, gente, eu estou quase inteiro hoje estourando bolinha Uma volta Duas voltas, gente Se eu abrir super malado Olha que lindo Nossa, que lindo, lindo, gente Lindo, lindo Maravilhoso Maravilhoso Jogo de facas Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis peças Nossa, tá marcado aqui na minha frente, gente Eu contei Veio seis peças Veio uma faca de legumes e frutas Uma faca para churrasco e frutas Faca para... Vem uma faca para desossar Faca de pão E faca para chefe E garfo enxante Veio isso, ó Tá tudo marcadinho aqui atrás Pessoal, me surpreendi com a entrega Porque eu comprei no dia 26, na sexta-feira E eu comprei cartão de crédito Então subiu a compra rápido No dia 29 eles postaram E hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro Chegou em minha casa Super rápido Veio em quatro dias Foi uma entrega feita pelo correio mesmo Não foi Não comprei para acelerar nada Veio assim mesmo Foi entrega pelo correio Eu abri, eu acho que para mostrar para vocês Não sei se eu vou conseguir abrir Eu não queria abrir Para não estragar Porque eu vou guardar Para o meu enxoval Mas eu vou tentar abrir aqui Para mostrar para vocês detalhes Vamos ver se eu consigo Volte daqui a pouco Super bem fechadinho Não tem nem como abrir Estou tentando abrir aqui Não sei se eu vou conseguir Pessoal, eu não consegui abrir Aqui tem, como eu disse É especificando Para que serve cada empecilho, né E também é legal a frase que tem aqui Faca certa faz toda a diferença Bem bacana É da Tramontina Eu paguei 35 reais Na Shopee E com o desconto de um cupom Que estava na Black Friday Eu paguei 33 reais Chegou em quatro dias Bem seis peças São facas de cabo preto São tecidos de cabo preto Eu escolhi preto Porque o meu enxoval Como eu já disse para vocês É preto Aí aqui vem o QR Code, né A faca certa faz toda a diferença, né Meu Jesus do céu Como eu sou curiosa Eu acessei o QR Code Sabe o que acontece? Entra no site O QR Code Entra no site Te envia direto para o site Para você efetuar a sua compra Isso mesmo Lembrando que tem Desse kit maior Mas eu quis desse Continue inscrito no canal Ative o sininho Que vai chegar aqui em casa Um kit da Tramontina enorme Então eu quero mostrar para vocês Quero compartilhar com vocês O que vem na caixa Como que é Mas, gente Eu achei muito lindo Bem espelhado Eu não sei se corta bem Eu não vou testar para vocês Como eu disse Eu vou guardar Mas a marca Tramontina Como vocês devem saber É muito top Então com certeza Deve ser muito bom Se não for bom Daqui a 10 anos Eu vou voltar para vocês Falar Gente, lembra quando eu fiz aquele vídeo? Infelizmente a faca é péssima Mas com certeza não aconteceu isso, né gente Mas é isso Beijos e queijo Espero que vocês tenham gostado Esse é um vídeo mostrando meu kit Que eu paguei 33 reais 6 peças da Tramontina Sacou? Vou mostrar mais de perto para vocês Para vocês verem A faca aqui é a menor Essa faca aqui é a maior Que é de serrinha Essa já não é de serrinha Essa daqui é o garfo, né? Essa aqui é uma faca Maior E essa é uma faca de serra E essa é a faca aqui Para fazer o churrascão E se você quiser acessar o QR Code Tira a print aqui da tela E acessa o QR Code Beijos e queijos Até a próxima Se inscreva Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Deixe seu comentário Se quiser saber alguma coisa Sobre o meu kit Da Tramontina E se você quiser saber alguma coisa E quiser conversar comigo lá no meu Instagram Eu respondo todo mundo Aproveita que eu não sou famosa Porque depois que eu me tornar famosa Adeus chat Mentira Mas é isso, gente Fui Pessoal, eu acho que eu falei muito rápido Eu não sei Eu tô falando hoje muito rápido É que eu tomei muita, muita coca Muita coca Porque eu odeio café Eu tomei coca